Quero compartilhar com vocês, realizamos hoje a nossa primeira reunião da Executiva Estadual do Partido PSDB. A reunião proveitosa, no qual nós discutimos as diretrizes partidárias. Agora o nosso presidente Eduardo Leite passou as convenções municipais para o mês de agosto, as convenções estaduais para o mês de outubro e nós teremos tempo de discutir com as lideranças, com os núcleos de base, com aqueles que estão com interesse de se filiar a um partido para discutir política pública, desenvolvimento social, crescimento econômico. Isso tudo foi tratado nessa reunião hoje, o fortalecimento da nossa legenda, desde o pequeno município até o maior município, que é a capital, fortalecer e, principalmente, ter essa sensibilidade de governar olhando para as prioridades das pessoas, com os programas sociais, com as entregas que são importantes, com a geração de emprego, com a transparência e com a decência no poder público quando você está ocupando um cargo e, principalmente, colher os bons resultados que nós temos colhido aqui no Mato Grosso do Sul. Nos anos em que governei, agora com o nosso governador Eduardo, que passou na reunião, esteve presente também ali por uns momentos, dando as suas opiniões e as suas ideias e eu quero compartilhar com vocês a importância dessa discussão, fazer política com transparência, com decência, com trabalho e com resultado para as pessoas. Daqui um dia nós estaremos aí nos municípios, filiando pessoas, fortalecer as bases partidárias, principalmente com o sentimento de quem está nas cidades, dos problemas vivenciados e das soluções que, conjuntamente, a gente pode ajudar a resolver muitos problemas das cidades todas do Mato Grosso do Sul. Então, eu compartilho com você e agradeço por você estar conosco aí nas nossas redes sociais. Grande abraço a vocês!